olá pessoal, bem vindos, sou The Hobbits, então assim, deixa o dedo no seu lado no like, like, beleza? e se inscreve no canal quem caiu em paraquedas e vou mostrar pra vocês agora, o sininho também, é porque o sininho vai te avisar que eu estou colocando um vídeo, meu, eu estou em uma loucura aqui, estou fazendo um vídeo aí então assim, vamos fazer um vídeo por dia? é, estou achando que é pouco, quando tem muito conteúdo atrasado aí gente, vai ter dinheiro que vai ter dois vídeos, tá? então aí vai ser conteúdo, é bom que sim, aqui nesse canal você vai ter conteúdo para a gente que está na SEA 15 para cima e para quem está na SEA 15 para baixo, tá gente? eu estou meio que tentando mesclar para poder atender aí o pessoal que é novato, né? porque no meu vídeo lá de se vale a pena jogar Warframe em 2020, está tendo muito acesso, já já vai chegar a 10 mil visualizações, então está vindo muita gente nova para o Warframe, vamos aproveitar para ensinar o pessoal a jogar também, tá? e aqui hoje mostrar uma buildzinha legal, tá? eu acabei de colocar um vídeo sobre a nova, como você conseguir ela, tá? e aqui é uma uma buildzinha chamada da nova nova tartaruga, beleza? o que acontece? vamos tentar mostrar um pouquinho sobre o que a nova tem, tá? ela tem aqui na maestria 1, ó, tá vendo? Null Star, tá vendo? ó, cria uma partícula de antimatéria que orbitam nova e perseguem alvos próximos para cada partícula ativa, adicione 5% de redução de dano, tá? então assim, como eu vou conseguir ativar várias, bolinhas, então a 1 é nossa defesa, tá? então pense que a 1 é a nossa defesa, a 2 seria assim, tem algumas armas que você pode jogar, é uma bolinha, lança uma partícula concentrada de antimatéria que detonará ao colidir com letalidade aumentando o quanto é o alvo das, pera, o quando é o alvo de armas, tá? a gente vai jogar uma bolinha 2 lá, uuuh, né? vai ser uma bolinha, você pode atirar nela e detonar essa bomba em área, tá? porque pode ver ali, ó, dano do orb, tá vendo? 200%, 290%, tá vendo? raio, 15 metros, tá? o que é legal da nova, tá? aqui vai ser algo particular que não é nessa nossa build, tá? essa build nossa, ela tá mais centrada no 1, tá? e no 4, tá? o que que ela vai fazer? é o seguinte, a gente vai tá fazendo a missão e os bichos vão ficar muito lento, né? então a missão de, bom, qual que seria bacana? uma missão que você tem que resgatar alguém, que é legal, entendeu? que você aciona, se usa essa buildzinha, os bichos vão estar bem lento, uma missão, quer ver? de resgate aquela missão, eu também esqueci o nome, que você, de incursão, que você vai, incursão não você vai pegar lá os soldadinhos lá, né? uns 4, 5 e tem que resgatar ele e levar ele pra saída, tá? bom, aqui você tem aqui, ó, esse warm hole, né? bloco de minhoca, warm hole, bloco de minhoca você vai ver que eu vou estar usando ela pra poder dar um, tipo, um stun, entendeu? um stun não, opa, um dashzinho eu entro no portal e vou pra frente, tá? e aqui que é o principal da nossa build, né? que é o molecular prime, tá vendo? cobre todos os inimigos em um raio com antimatéria volátil, é isso que vai deixar os inimigos lentos, tá, gente? então o que a gente fez aqui? a gente colocou aqui um corrosive project pra poder aproveitar e deixar menos mana, menos armadura dos bichos, né? aqui pra deixar mais força, né? tá vendo? ó, tô com 155 de força, tá? então quanto mais força eu tiver aqui, tá? quanto mais força, mais lento eles ficam, tá? tô usando aqui, tá vendo? ó, pra aumentar o dano, né? aumentar o corrosive project junto com o coaction drift, né? você vai potencializar essa aura, tá vendo? ó, beleza? aqui pra dar, ó, pra dar mais duração, tá? um pouco mais de duração, ó lá, tá vendo? ó, duração também aqui, tá vendo? aqui pra diminuir o meu custo, tá vendo? ó aqui entra mais força, mais mana, tá vendo? aqui ó, mais duração, tá? e mais duração, então você percebe que tudo que eu tô formando aqui, ó é pra ter o quê? mais duração e mais força, beleza? Pus um Guardian aqui, tá? e um Energize, tá? se você não tiver, não tem importância vai ficar mais difícil? sim, mas não dá pra fazer, beleza, gente? na prática seria isso aqui, tá? então eu vou mostrar pra vocês uma missãozinha vamos pegar uma missão... eu posso pegar até a mesma de ontem, tá? que foi o que eu mostrei pra vocês de ontem, não, de hoje, na verdade, né? que é onde se dropa parte, né? da própria nova, beleza? que é aqui, ó, em Europa, tá? então aqui é Europa, vou clicar lá em Europa na missão Naama, Naama, tá? o BP, no vídeo anterior eu expliquei, o BP você compra no mercado, só recapitulando e as partes se dropa aqui, tá? então é o seguinte, eu vou tentar fazer rápido aqui, um tourzinho ver se vai entrar ninguém aqui pra eu explicar mais ou menos como que é a build, tá, gente? apertar aqui, ó bom, ó, o 1, tá? me cobriu com a última terra, tá? eu vou ter redução de dano, tá? o 3, vou pular um pouquinho, o 2, o 3 é o seguinte, ó, tá vendo? o 3, ó, ó lá, tá vendo, ó? então o que vai acontecer? quando eu entrar nesse buraco aqui, ó, tá? eu vou cair no outro lado, ó, ó, entendeu? ó lá, tá? então você pode fazer várias vezes um, um, um spoonzinho, ó, ó, vou pra lá, tá vendo? ó lá, tá vendo? tá percebendo? entendeu? só que ele gasta, tá vendo, ó entendeu? ó lá, ó lá, tá vendo? viu? o 4 é o que, ó, e o 2 é o seguinte pera, deixa eu tirar a mana aqui, o 2, ó vou pegar o 2 aqui, ó essa bolinha aqui, tá vendo, ó se eu tirar, ó opa, desculpa, aperto o 2 e aperto o 2 de novo, ó tá vendo, ó ela vai ter uma explosão em área ó, tá vendo, ó percebeu? depois eu devo anotar, né, ó aperto 2 e 2, ó ela vai fazer o que? ela vai dar dano em área é esse dano depois vai ter uma outra build vou explicar depois uma outra arma tem uma coisa bacaninha aqui, tá, gente? e aqui o 4, né que é o que tá gerando a nossa build, tá? é isso que vai fazer os bichos estarem lento beleza? deu pra entender, né? 4 aqui eu vou usar mais o 1 e o 4, tá? e o 3 às vezes mas nem vou precisar usar o 3 aqui porque é uma missão o 3 é bom fazer com mais alcance, entendeu? pra poder tá usando isso aí vai ter outra build vamos lá não vou tentar entrar ninguém aqui porque vai levar mais a sua situação pra vocês, tá? por enquanto eu tô com um ativo aqui, ó tá vendo, ó se eu começar a tomar muito dano aqui embaixo do dente, tá vendo? olha só dá pra vocês notarem aqui, ó tem número 17, tá? então acontece cada bolinha dessa ela eu vou perdendo as bolinhas quando eu vou sofrendo dano, tá? ó tá com 16 se alguém me atingir uma bolinha dessa é destruída, tá? é como se a bolinha tivesse dano servendo dano no meu lugar tá? aqui eu vou estar sempre deixando, ó tá vendo, ó o 4 ali, ó precisa perceber, ó tá vendo os inimigos, ó peraí, deixa eu o 4 ativo ó, tá vendo? eles são bem mais lentos, tá vendo? ó, tá vendo? você percebe, tá vendo? entendeu? essa é a build deixar isso dentro porque a build é a nova tartaruga vamos lá vamos lá vamos lá agora lá na vou matar o bichinho lá que é uma missão de assassinato, né? matar o raptor ah, lembre-se, né? como é corpos então o nullify ele não é atingido, tá? porque tem aquele escudo lá maledito dele e essa buildzinha é, ó que legal essa buildzinha é, mesmo para esses vizinhos ó ah, defesa não sei não, defesa a gente atrapalha demais não vai fazer defesa não porque ela vai te xingingar porque os bichinhos vão ficar muito lento uma sobrevivência dá pra brincar também, entendeu? mas é que você tem outros personagens pra fazer sobrevivência mas também dá pra fazer, entendeu? procura usar assim em alguns lugares mais específicos, né? e o personagem eu acho legalzinho ele é bem interessante e tá no, assim ah, ela tá no hoje tá no no, no no, no vamos ver, ó não tô ativado, tá vendo, Jota? vou matar essa raptor aqui curar o filme vou apertar o 1 de novo, tá? e o 4, ó agora ele vai tá mais lento mato ele, tá vendo? e aí, com o vídeo anterior, tá vendo? só pegar isso aqui, ó vai parar jogar aqui dentro, ó como você joga? peguei, opa aperto o F e solto, tá vendo? eu solto apertei o F e destruiu, tá? vai sair mais um outro ali mesma coisinha vou matar ele nossa, coitado já saiu morto aqui já pego aqui e solto aqui mesmo, ó apertei aqui, aperto o F e solto, ó entendeu? rápido, né? cadê o outro? como eu tô com a nova cantaruguinha ó, já perdi agora aqui dentro pronto não deu nem pra ver, ó rapidinho agora eu posso usar minhoquinha aqui, ó vamos lá olha lá, gente, ó tá vendo? é que não tô com muito alcance, tá vendo? aí o alcance dela é pequeno ai pera aí tô muito estranho aqui, ó poxa tá difícil aqui agora vou ter que compromissar meu... tempo e também, ó uma coisa que eu vou mostrar pra você aqui, ó não façam isso em casa viu, gente? a pessoa pode ficar com raiva eu tô extraindo aqui, né? olha o que eu posso fazer pra brincar, ó vem aqui eu vou trollar, ó se o cara puder vir aqui, ó fala não o que acontece se o cara vir aqui, ó deslizado, né? se ele pular aqui, ó aí ele vai fazer assim, ó ah, eu vou chegar cheguei e voltou olha lá ah, eu cheguei de novo ah, eu cheguei de novo ah, não deu certo voltei de novo maldito, deixa eu voltar pro mapa hahaha não dá pra trollar não dá pra trollar não dá pra trollar muita gente aqui, ó vamos lá, gente olha lá poxa, eu peguei rápido, né? bom, deixa eu ter um minutinho aqui porque pelo jeito o nosso amigo ali deve estar perdido no mapa ou não? não tá ali não tá perdido no mapa não vamos ver se eu vou trollar ele aqui, ó tem as minhoquinhas aqui vou dar o tiro aqui pra atrapalhar ele, ó ah, não deu tempo hahaha bom ó, veio aqui a nova veio o Neurovisor, tá, gente? da nova aqui, ó então quem estiver querendo farmar aí eu acho que no vídeo anterior veio o chassi, se não me engano agora veio o Neurovisor então vale a pena você ter que ah, e também, ó que bacaninha aqui, ó o drop, né? o óxio óxio tá tudo falando aqui deixa eu levantar o braço aqui, ó e temos também óxio ali, ó tá vendo? fazer malabarismo aqui e... diodos cúbicos, beleza? tem ali, ó diodos cúbicos ali e também rubeda beleza, gente? no mais ah ah tá chegou aí, beleza deixa eu sair daqui tá? então vocês perceberam, né? vou voltar rapidinho ali pra build, ó bom ah, deixa eu mostrar também o que eu tenho aqui a mais, né? porque eu mostrei como tô na nova a Celtra, tá? eu vou te mostrar pra vocês como que tá minha Celtra tá? humm estamos aqui, ó tá vendo? depois vocês dão uma pausa no vídeo aqui, tá? eu vi que eu pus forma pra caramba que eu usei essa parte aqui, tá? essa tá bem mirudadinha aqui, ó também usamos usando é mais em cima do crítico tá vendo aqui, ó o Celtic tem 80% e tal beleza? aí depois eu faço um videozinho sobre o vídeo sobre ela, tá? só pra vocês terem uma noção que eu tô jogando com isso aqui essa aqui também essa tá muito boa tá? essa aqui vale a pena ó essas duas armas eu gostei muito dessa primeira secundária, tá? quem quiser fazer isso aqui já é uma curva, né? no cor curva, tá? aqui esse é o rivi que eu tô usando nela beleza? tá? eu preciso dar uma pausa aí tá? mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso daqui mais fácil e aqui uma outra Zaw que eu gosto de Zaw, tá? então eu preciso dar uma pausa no vídeo essa aqui é a Zaw que eu tô jogando, tá? e aí temos aqui um Exodia Force e aqui é o tipo de arma tá vendo, ó conexão varget 2 e blá copiador siat e punho corb, tá? basicamente é isso, gente e tô usando aqui uma Durai beleza? então likezinho e até amanhã, gente tá? bom jogo aí não esquece de deixar apertar o sininho lá embaixo beleza? falou pessoal até amanhã e dê o likezinho aí